A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. A preocupação está em todo lugar, todos nos preocupamos, você não está sozinho. E muitas pessoas se descrevem como preocupadas crônicas, elas dizem, tenho sido um preocupado a vida toda. Mas isso é apenas uma modesta indicação de como a preocupação acabou por atingir cada aspecto de nossas vidas, limitando o nosso prazer e nossa satisfação. A preocupação é o componente central de todos os transtornos de ansiedade e da depressão. Pesquisas demonstram que a preocupação precede as principais manifestações da depressão. Você literalmente se preocupa até cair em depressão. Nos Estados Unidos, 50% das pessoas tiveram sérios problemas com depressão, ansiedade ou abuso de drogas em algum momento da vida. E estes transtornos têm aumentado ao longo dos últimos 50 anos. Amigo ouvinte, essas palavras são do doutor Robert Leary, autor de uma excelente obra que se chama Como Lidar com as Preocupações. Sete passos para impedir que elas paralisem você. E no programa de hoje nós vamos apresentar para você, querido ouvinte, um pouco dessa obra. Robert Leary é doutor na área da psicologia, presidente da Associação Internacional de Psicoterapia Cognitiva, também fundou e dirigiu um importante instituto de terapia cognitiva em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e vem se destacando como professor, pesquisador e escritor de excelentes obras. A obra que temos aqui em nossas mãos foi publicada nos Estados Unidos no ano de 2005 e chegou ao Brasil pela Artmed no ano de 2007. Amigo ouvinte, falar sobre o tema da preocupação, na verdade, das preocupações, é falar de um tema atual, um tema presente na vida de todos nós, porque todos nós lidamos com desafios e desafios podem despertar na nossa mente preocupações. Quem é que nesse momento não tem uma preocupação? A preocupação é aquilo que perturba o ser humano, são pensamentos, são indagações que povoam a nossa mente, ansiosa, inquieta, e temos lidado com inúmeros desafios na atualidade. A preocupação emerge, muitas vezes, automaticamente no contexto da nossa vida e nos convida a novas atitudes. A questão que se impõe a todos nós, diante desse quadro de muitas preocupações, qual é? como lidar com essas preocupações, porque no fundo, ninguém tem condições de construir uma vida sem nenhum tipo de desafio, isso não está em nossas mãos, não temos esse controle. O desafio se impõe a todos nós, estar no mundo, significa lidar com inúmeras situações desafiadoras. E se esses desafios vão desencadear preocupações na nossa mente, preocupações estas que vão afetar o nosso estado emocional e vão também impactar as nossas condições físicas, cabe então a pergunta, como lidar com esses desafios? Como lidar com preocupações decorrentes desses desafios? Quando Jesus, em dado momento, se referiu a esses desafios, ele deixou muito claro que no mundo, todos nós teríamos muitos desafios, aflições, mas ele recomenda, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nos ensinamentos de Buda, isso também aparece de forma muito clara, que é a primeira verdade nobre do Budismo, são quatro, que fala da realidade do sofrimento. No mundo, lidaremos com dores, com problemas, com desafios, e isso faz parte. Por isso, a pergunta que se coloca, de forma inevitável, é essa, como lidar com tudo isso? E nesse sentido, nós vamos seguir algumas orientações do autor, Dr. Robert Leary, que nos convida a desenvolver uma nova atitude diante das preocupações. Amigo ouvinte, no programa de hoje, estamos abordando o livro, Como Lidar com as Preocupações, do Dr. Robert Leary. O livro está dividido em três partes. Depois de uma excelente introdução, o nosso autor, na parte 1, trata das formas e as razões da preocupação. Depois, ele vai falar das piores maneiras de lidar com a preocupação. Esse é um capítulo interessante, porque aqui ele mostra quais são as estratégias que nós habitualmente usamos e que são as piores possíveis para nós lidarmos com as nossas preocupações. E depois, ele nos ajuda a determinar qual é o nosso perfil de preocupação. Na parte 2, ele aborda os sete passos para assumir o controle da preocupação. E na terceira parte da obra, ele fala de preocupações específicas e como contestá-las. O nosso autor analisa as sete regras das pessoas altamente preocupadas. Ele começa nos esclarecendo que o ato de se preocupar, isso é um hábito adquirido. Mas como eu faço para aprender a me preocupar? É possível nós compreendermos que a preocupação é construída na vida de cada um de nós, especialmente na vida mental. A preocupação, normalmente, é um dado mental. Ela começa e se movimenta no campo da nossa mente. Por isso, ele vai analisar, do ponto de vista psicológico, quais são as regras que estão na base do hábito de se preocupar. São sete características, ou sete regras. Primeira delas, quando algo ruim pode acontecer, se você consegue simplesmente imaginar isso, então, qual é a sua tarefa? Qual é a sua responsabilidade? Se preocupar com isso. Primeira regra é essa. O que isto quer dizer? A mente preocupada sempre converte aquilo que é possível em algo absolutamente provável. Ou seja, se eu penso em algo ruim, a preocupação está sempre ligada a algo negativo, catastrófico. Se é possível, então é provável. Primeira regra é essa. Segunda regra, não aceite incerteza alguma. Quer dizer, você precisa ter certeza. A mente preocupada, ela não trabalha com o incontrolável, o imprevisível, a incerteza. Ela planeja, ela deseja, ela almeja sempre a certeza. Porque a incerteza incomoda, perturba, inquieta. Terceira regra, trate todos os seus pensamentos como se eles fossem realmente verdade. Se veio um pensamento catastrófico, ruim, negativo na sua mente, então isso é real. É nunca duvidar dos pensamentos. Quarta regra, tudo de ruim que vier a acontecer é um reflexo de quem você é como pessoa. Quer dizer, se você, por exemplo, não obteve uma boa nota numa prova, então isso quer dizer que você é incompetente. A mente ansiosa, a mente focada na preocupação, ela funciona assim. Os acontecimentos é como se eles declarassem quem eu sou. O que acontece tem um valor de identidade. Então, se eu, por exemplo, naquele dia me atrasei para uma consulta, isso significa que eu sou desorganizado, eu nunca sei me planejar e assim por diante. Quinta regra, o fracasso é simplesmente inaceitável. Já que tudo é responsabilidade sua, na mente ansiosa, preocupada, quando existe um fracasso, ou se eu fracassar, isso, na verdade, será a prova final e inequívoca de quem eu sou, incompetente e tantas coisas nesse sentido. Sexta regra da nossa mente preocupada, eu preciso me livrar de todos os sentimentos negativos e agora, imediatamente. Esse é um dado, esse é um dado também frequente e muito importante, amigo ouvinte. No quadro das nossas preocupações, normalmente, isto tem um valor de regra. O sentimento negativo, como a tristeza, o medo, a raiva e tantos outros, negativo, vamos colocar aqui entre aspas, isso é simplesmente inaceitável e eu tenho que resolver isso e agora, para já, imediatamente. Sétima regra da mente preocupada, trate tudo como emergência. Tudo deve ser resolvido agora mesmo, todos os problemas, todas as preocupações, ou seja, tudo tem que ser tratado como uma emergência, amigo ouvinte. Segundo os estudos do doutor Robert Leahy, estas são as sete regras infalíveis para construirmos uma vida mental e emocional marcada, atravessada por inúmeras preocupações. Infelizmente, isso funciona. É isso mesmo. Se pararmos um pouquinho para olharmos para a nossa vida, para os nossos comportamentos, para o nosso padrão habitual de respostas emocionais, diante dos desafios, diante dos problemas, diante da dor, do sofrimento, diante de tantas situações que vivemos nas cidades, com as suas características, no relacionamento com as pessoas, se olharmos cuidadosamente para o nosso padrão de respostas, vamos ver que quando estamos muito preocupados, certamente nós estamos em sintonia com essas regras que ele analisa no livro. Mas, sem dúvida alguma, amigo ouvinte, a melhor parte do livro são aquelas que se voltam para as estratégias boas que podemos aprender, desenvolver, aplicar, no sentido de lidarmos de um outro modo com as nossas preocupações. Vamos, então, a essas atitudes que podem ser simples, muito simples às vezes, mas que são eficazes. Nos ajudam a lidar de um outro modo com as nossas preocupações. Nós vimos, com o autor, as sete regras que nós aplicamos na construção das nossas preocupações. Então, nesse sentido, ele também vai apontar sete caminhos saudáveis para lidarmos com essas preocupações. A primeira atitude é qual? Identifique as preocupações produtivas e improdutivas. Isso é um dado importante, amigo ouvinte. Porque, quando nos preocupamos de maneira produtiva, isso tem um valor. Ao passo que, quando a nossa mente gravita em torno de preocupações completamente improdutivas, isso só aumenta a dor, o sofrimento e a angústia. Mas, como estabelecer uma diferença entre uma preocupação produtiva e uma preocupação improdutiva? Existe uma regra simples e que vale a pena nós observarmos. Por exemplo, quando eu me preocupo com uma questão sem resposta, qual é a resposta que eu vou encontrar? Nenhuma, porque não tem. Então, veja só. Às vezes, eu passo horas do meu dia, dias da minha semana, semanas do mês, meses do ano, me preocupando com algo que simplesmente não tem uma resposta. Vamos dar um exemplo disso? Será que eu vou morrer antes dos meus filhos? Essa é uma preocupação legítima, mas ela é produtiva? Ela é absolutamente improdutiva, porque eu não tenho resposta para ela. Quem tem essa resposta? Logo, quando gastamos horas da nossa vida com isso, só aumentamos a nossa angústia. Quando eu me preocupo, por exemplo, com uma solução perfeita para um problema, isso também é uma preocupação completamente improdutiva, porque perfeição não existe. Existem boas respostas, boas soluções? Perfeição? Nunca. Quando é que uma preocupação é produtiva? Quando existe uma questão prática, autêntica, verdadeira e tem uma resposta. Quando eu consigo focalizar um único acontecimento e não uma reação em cadeia, isso nunca vai ter uma resposta. Quando eu estou, por exemplo, preparado para aceitar soluções imperfeitas, essa não é a solução perfeita, mas é que é possível e ela me traz algum conforto. Logo, esta é uma preocupação produtiva. Isso é muito importante, amigo ouvinte. O segundo passo que ele recomenda é aceitar a realidade e se comprometer com a mudança. Querido amigo ouvinte, talvez esta seja a principal estratégia. Qual foi a regra número dois para construirmos uma mente preocupada? Nunca aceitar a incerteza, porque nós precisamos ter certeza. É por essa razão que a estratégia segunda é a aceitação. Aceitar a realidade, ele tem uma frase no livro que quando eu li, isso me fez pensar muito. Por isso eu vou compartilhar com você, amigo ouvinte, porque de fato tem um valor muito grande. Ele diz que a sua preocupação, e que é minha também, a sua preocupação é como um protesto contra a realidade. Isso é para a gente pensar. Aí, querido ouvinte, eu passei em revista algumas das minhas atitudes nos meus momentos de preocupação, com desafios, com problemas, com perdas, com dúvidas, com incertezas. E eu me dei conta disso. É como se naquele momento a minha mente protestasse contra a realidade. A realidade que se nos impõe. A realidade que eu não domino, que eu não controlo, cujo curso dos acontecimentos eu não posso alterar. E me lembrei, então, de uma analogia que pode ser feita com aqueles que praticam o surf. É isso mesmo, a prancha na praia, aquelas ondas. Ele, primeiro, não briga com a onda. Pelo contrário, ele aceita a onda. E aí não é nenhuma expressão de gíria que eu estou usando. É onda mesmo. Aquela onda grande, quanto maior, melhor, ele aceita. Ele não briga com a onda. Mas ele tem que ter algum tipo de controle ali. Qual é o controle que ele tem ou tenta ter? É o controle na onda. Mas ele não pode ter o controle da onda. Isso é para a gente pensar. Ele mantém o controle dentro do movimento incontrolável da onda. Vamos aplicar a nossa vida. A nossa vida, metaforicamente falando, tem muitas ondas. E todas elas, praticamente, são incontroláveis. Mas o que queremos, no fundo? Para alcançarmos a paz interior, a tranquilidade, uma mente serena, o que a gente faz? Ou o que a gente pretende? Mudar a onda. Alterar o curso. Isso não é possível. Porque a vida não depende. A vida não depende da minha mente. A vida é a vida. Então, o primeiro passo, há que ser aceitar a realidade. E me comprometer com mudanças. Mudanças na minha forma de pensar, de lidar com os acontecimentos. É aceitar as ondas. E ter algum tipo de controle dentro da onda. Mas não da onda. Por essa razão, para mim, fez todo sentido quando o autor disse isso. A sua preocupação é como um protesto contra a realidade. Eu não aceito a vida como está, o mundo como é, a sociedade como está organizada, o comportamento das pessoas, eu não aceito, então eu protesto. E como é que eu vou protestar? Gritando no microfone? Nem sempre. Eu protesto me preocupando. Isso é para a gente refletir. E o que normalmente é colocado diante dessas considerações a respeito da aceitação, é, na verdade, uma confusão. Mas, espera aí. Aceitar? Como que eu vou aceitar se eu não concordo? Isso não é justo. Verdade. Isso não é justo. Uma sociedade desorganizada em suas bases, isso não é justo. Isso não está correto. Mas aceitar nunca foi e nunca será concordar. Aceitar não é aprovar a injustiça. Aceitar é acabar com a guerra na minha mente. Eu aceito porque eu acabo com a guerra dentro de mim. Agora, vamos às ações. Vamos às mudanças. Enquanto eu permaneço no protesto, como muitas vezes um crítico, quanto mais de uma realidade, em que isso vai ajudar? O primeiro passo é aceitar. Aceitar e me comprometer com ações construtivas. Isso sim vai promover mudanças na nossa sociedade e na nossa mente. O terceiro passo que ele sugere é contestar a preocupação. Contestar uma preocupação significa, como falamos há pouco, estabelecer uma guerra com os pensamentos. Bem diferente disso. É introduzir alguma nota de racionalidade no campo da nossa mente, que às vezes se comporta de maneira irracional. Por exemplo, qual é a probabilidade de que isto realmente aconteça? A gente precisa questionar, contestar um pouco os nossos pensamentos. E vamos repetir, isso não é brigar com o pensamento, amigo ouvinte. Quais são as evidências contra e a favor da preocupação de que algo realmente ruim vai acontecer? E uma pergunta que ele sugere, que é sempre muito oportuna. Se outra pessoa estivesse enfrentando esses mesmos problemas, você a encorajaria a se preocupar tanto quanto você se preocupa? Que conselhos você lhe daria? Às vezes a gente tem um conselho para um amigo muito diferente daquele comportamento que adotamos em relação a nós mesmos. Então, contestar as preocupações é um comportamento importante. Quarto passo que ele sugere, focalize a ameaça mais profunda. Por que nós nos preocupamos com algumas coisas e não com outras? Às vezes até estranhamos quando pessoas, amigos, parentes, se preocupam com coisas com as quais não nos preocupamos. É porque normalmente nós temos pensamentos nucleares, que nós podemos chamar também de uma espécie de uma ameaça profunda. Por exemplo, o medo do abandono, o medo da imperfeição, uma cobrança excessiva por atos de responsabilidade, uma cobrança também no sentido de sermos especiais, únicos, eu preciso ser visto como alguém superior, o medo do desamparo e tantas outras ameaças à nossa integridade, à nossa autoimagem, ao nosso autoconceito. Então, criamos preocupações intensas no sentido de evitar que essa ameaça mais profunda nos desorganize ou abale de maneira radical a nossa própria vida. A quinta estratégia muito valiosa, amigo ouvinte, que é a capacidade de transformar fracasso, entre aspas, em oportunidade. É preciso olhar de uma forma mais autocompassiva para nós mesmos. Isso não é autopiedade, autocomiseração. É olharmos com um pouco mais de gentileza, brandura, acolhimento em relação a nós mesmos. Então, ele sugere que olhemos para alguns dos nossos comportamentos de uma forma diferente. Por exemplo, eu não fracassei. O meu comportamento é que falhou. Eu posso aprender a partir do fracasso. Mas, quando nós estamos excessivamente preocupados com a perfeição, a nossa mente não funciona dessa maneira. Falhar em algo significa que eu tentei. Não tentar é muito pior. Eu sou alguém que simplesmente está aprendendo a viver. Vimos que a sexta regra para construirmos as nossas preocupações se refere à nossa atitude de nos livrarmos de quaisquer sentimentos negativos e agora, imediatamente. Nesse sentido, amigo ouvinte, a sexta estratégia de lidarmos com as nossas preocupações é olharmos para as nossas emoções. Habitualmente, a preocupação, como ele explica, é, na verdade, uma estratégia que nós adotamos para evitar emoções desagradáveis, como o medo, a raiva, a tristeza, a angústia. Então, nós nos preocupamos. É como se nós tivéssemos, na verdade, medo dos nossos próprios sentimentos. Então, essa estratégia nos ensina a fazer o quê? Ao invés de nós tentarmos eliminar as nossas emoções mais difíceis, nós vamos aprender a vivenciá-las e usá-las em nosso favor. Na verdade, emoção não é aquilo que eu sou. Ou emoção é aquilo que eu sinto. Por isso, ela é tão desafiadora. A nossa mente preocupada, ansiosa, autocrítica, transforma uma experiência emocional em identidade. Então, se eu tenho raiva, é porque eu sou uma pessoa desequilibrada. Não, eu tenho raiva porque, em algum momento, eu me senti invadido, desrespeitado, e a minha resposta foi a raiva. Eu posso aprender com a raiva, eu posso ter, além da raiva, ou mesmo depois da raiva, uma resposta compassiva. E vou treinar tanto isso, que daqui a pouco, diante da mesma sensação de invasão, pode ser que eu já tenha, espontaneamente, uma resposta compassiva. O sétimo erro que cometemos é querer tratar tudo como emergência. Isso vai gerar muitas preocupações. Então, nós vamos aprender, no livro, a desligar a urgência, aceitar a impermanência, apreciar cada momento, melhorar o momento, expandir o tempo e planejar o nosso tempo. Com essas estratégias, nós assumimos, digamos assim, o controle do nosso tempo, tornando a nossa vida mais interessante, mais saudável, com mais sentido, com mais propósito. Amigo ouvinte, falamos um pouco sobre o livro Como Lidar com as Preocupações. Fica aqui essa referência, que pode nos ensinar a lidar com as nossas preocupações de uma forma mais construtiva, sem nos culparmos, sem nos cobrarmos tanto, sem nos acusarmos por nos comportarmos, às vezes, de uma maneira tão preocupada e ansiosa. Isso não é bom, mas faz parte da vida. Estamos aqui para aprender a lidar com tudo isso. Então, o livro do Dr. Robert Leary nos dá algumas dicas e nos convida a reflexões muito importantes nesse sentido. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz e muitas estratégias boas para lidar com as preocupações. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro